Com extrema crueldade, a coroa espanhola e a igreja católica interpretaram a mensagem do Senhor e, sob o nome de Inquisição, conseguiram a unificação de todo o reino na fé cristã. A única religião oficial, permitida e autorizada era o cristianismo. Com fúria e muito sofrimento, os povos hereges foram expulsos de seus lares. Anos mais tarde, os métodos impiedosos para a evangelização cruzariam o oceano em direção a um novo mundo. Um manuscrito secreto, lacrado pela fé e a serviço de um só Deus, continha uma ordem. Todos os bispos da América deverão se empenhar em combater e eliminar a maligna influência que pretende se instalar nessas terras. Os métodos e caminhos que forem empregados para levar a cabo essa missão apostólica não envolverão pecado. A Inquisição acabou gerando uma pedagogia do medo. A máquina de repressão religiosa e política mais temível da história chegou à América para acabar com a heresia. E como se agia? Com fogo, tortura ou queimá-los em público? Esses objetivos foram alcançados à força, com sangue e tortura? Colombo e o descobrimento da América foram a verdadeira origem da Inquisição no Novo Mundo? Terá a Inquisição inspirado séculos mais tarde o nazismo? A evangelização pela palavra, como manto de seda, encobriu a expansão e o enriquecimento da coroa espanhola. Inquisição na América Latina Inquisição na América Latina Anos antes do descobrimento da América, o reino de Castela nomeou o Frei Tomás de Torquemada como inquisidor-geral. Ele foi, sem dúvida, o homem-chave da Inquisição espanhola. Torquemada foi o primeiro inquisidor. Um homem que não tinha limites, um homem que não tinha nenhum tipo de problemas em queimar qualquer pessoa para poder impor suas ideias. Torquemada, que era assessor dos reis, começou por dizer que nunca haveria unidade na Espanha, nem nos reinos, nem do povo. E por quê? Porque tinha de haver uma só religião. Era um homem temível, e sua crueldade era bem conhecida em todos os reinos. Era conhecido como o martelo dos hereges, porque em alguns livros ou folhetos da época ele estava assim denominado. E ele era implacável com aqueles que cometecem heresias. A coroa estava decidida a unificar a fé em um reino onde havia múltiplas crenças. A tarefa não seria nada simples, e seria necessário agir com determinação. A única religião oficial, permitida e autorizada era o cristianismo. Agora, o que houve com os judeus? Eles tiveram somente duas opções. Ou emigrar para o norte da África ou para outro reino europeu, ou se converter ao cristianismo. Por mais de mil anos, muçulmanos e judeus tinham sido fiéis às suas religiões. Mas forçados pela inquisição, se converteram ao cristianismo. No entanto, continuaram fiéis a seus costumes e rituais clandestinamente. Eram cripto-judeus ou judaizantes, quer dizer, as escondidas continuavam praticando sua religião. Quem não se convertesse ao cristianismo seria expulso, teria de sair do reino. Foi o que aconteceu. O terrível monge da Inquisição Espanhola, através de sangue, tortura e morte, conseguiu a unificação da fé e a expulsão dos hereges. E a Inquisição passou a perder força por não ter inimigos declarados. Mas o novo mundo traria outras ameaças à religião católica. A Inquisição que estava agonizando em Aragão foi simplesmente ressuscitada pelos reis católicos, que a encarregaram de vigiar todo o reino, cada parte do reino, para perseguir a quem se afastasse da ortodoxia. A obsessão de Torquemada pelo cristianismo navegaria intermináveis milhas marítimas em direção do novo continente, que finalmente receberia a cruz. MÉXICO, LIMA E CARTÓLIA MÉXICO, LIMA E CARTÓLIA Cartagena de Índias foram as três cidades onde foram criados tribunais do santo ofício da Inquisição. As Inquisições na América funcionaram de forma diferente, porque cada sociedade tinha ameaças diferentes. A sociedade mexicana, a sociedade limenha de Cartagena, essas sociedades que receberam o tribunal, tinham ameaças e inimigos diferentes. Vamos lembrar que a justificativa da conquista do novo mundo se deu por sua evangelização. Então, as autoridades políticas costumavam colaborar com as autoridades eclesiásticas na repressão dos cultos andinos. As notícias provenientes da América falavam de uma terra próspera, abundante e selvagem. Eles ficaram surpresos pela quantidade de divindades que tinham ou de idolatrias, e isso os motivou a pensar que era necessário iniciar uma evangelização partindo concretamente do zero. Os reis católicos ouviam histórias de nativos vivendo fora dos costumes cristãos e com cultos pagãos. Os nativos penduram peças de ouro em suas orelhas e seu nariz, e o que levam no pescoço fica se agitando e tinindo. Com os talos de uma cana de dureza inquebrantável, fazem suas flechas, mas não usam peitorais de couro. Esse parágrafo é como uma primeira foto da América. Índios pagãos com flechas que a Espanha devia evangelizar. A existência do indígena vai suscitar inúmeros debates na cultura europeia, mas muito rapidamente a ideia de protegê-los como menores de idade vai fazer com que a coroa europeia assuma a posição de evitar que cheguem à América, entende? Pessoas que possam contagiá-los com ideias más ou atitudes más. Ao chegar aqui, se depararam com uma população totalmente diferente em raça, em costumes, em religião. Quando encontravam rituais humanos com sacrifícios humanos, isso justificava de alguma forma a conquista do ponto de vista do cristianismo. Os maias acreditavam em sacrifícios para agradar a seus deuses e evitar castigos. O ritual variava conforme a época do ano e era acompanhado de danças entre os maias. Como no México antigo, sempre existiu a dança ligada ao culto e ao ritual religioso. Para que faziam seus rituais? Para ter alimento. E por isso ofereciam aos deuses sacrifícios de humanos. E isso não será extirpado pela Inquisição, nem pela nova cultura que vem do Ocidente. Esses rituais aterrorizavam conquistadores e religiosos. Obviamente, para os espanhóis, os sacrifícios humanos eram coisas do demônio. Mais ou menos era assim que definiam. É claro que era bem difícil cristianizar uma população indígena e com ritos e cultos tão ancestrais. E ainda mais em pouco tempo. A coroa espanhola havia aprendido a combater a heresia. Os mesmos métodos seriam trazidos ao novo mundo e o indígena finalmente teria sua cruz. As notícias desse mundo pagão haviam chegado à Espanha e era necessário agir. Os religiosos deveriam inquirir a população indígena, investigar suas crenças e substituí-las. Foram três inquisições. A primeira era a monástica, a segunda a episcopal. E a Inquisição do Santo Ofício, que começa em 1571 e termina em 1821 com a Independência. A Inquisição tinha uma dupla natureza. Por um lado, uma natureza política para conquistar e ampliar os domínios da monarquia hispânica. E por outro, uma função espiritual religiosa para converter as almas indígenas ao cristianismo. Começava a missão de purificar a alma do indígena, que, para surpresa da Europa, habitava essas terras. A Inquisição Episcopal começou com o primeiro arcebispo do México, Frei Juan de Sumárraga. E aí podemos falar no que foi uma verdadeira inquisição para índios. Ele chegou sem ser bispo, seria nomeado posteriormente o bispo da cidade. E como bispo, ele teve de zelar para que tudo fosse feito com muito cuidado. Eles eram obrigados a mudar certos comportamentos, certas práticas, e principalmente a adotar as novas espanholas e cristãs. Mas também era permitido que se eles de repente errassem, porque não entendiam o evangelho, tivessem a possibilidade de voltar atrás no erro. No momento em que descobriram que eles supostamente estavam convertidos, mas que continuavam usando elementos que eram códices ou ídolos. Nesse momento, os elementos se tornaram negativos e por isso deviam ser destruídos. E aí Sob o ponto de vista indígena, A conquista foi muito dramática, porque para os índios a conquista significou uma mudança radical em sua forma de vida, em sua forma de conceber o mundo, uma forma diferente de ver a realidade. E aí Vamos lá. E quando eles continuaram com suas práticas consideradas pagãs, então aí entraram os inquisidores. Devia-se destruir uma grande quantidade de coisas que naquele momento eram consideradas como inimigas da fé. E quando eles continuaram com suas práticas consideradas pagãs, então aí entraram os inquisidores. E quando eles continuaram com suas práticas consideradas pagãs, então aí entraram os inquisidores que tinham sido utilizados para adoração aos deuses antigos. Entre eles, códices. Os princípios da Inquisição na América foram caracterizados por uma extrema brutalidade para com o habitante primitivo da Terra. Finalmente, a coroa espanhola havia conseguido seu objetivo e cravado uma cruz no coração da América. Cristóforo Colombo, mais conhecido como Cristóvão Colombo. Alguns historiadores suspeitam que Cristóvão Colombo teve muito a ver com a vinda de judeus à América, escapando da Inquisição Espanhola. Colombo praticava secretamente o judaísmo? Muito se especula sobre a origem de Colombo, inclusive se ele seria um judeu ou um filho de cripto-judeus, mas não. Hoje sabemos que de fato não era assim. Não só por ele, como por seu diário de navegação, onde ele faz um sem número de alusões e menções a Deus, a Virgem e a Trindade, buscando amparo na própria divindade para proteger sua empreitada. As origens de Colombo são muito questionadas. E com certeza, os sipanistas mais cruéis negam qualquer possível origem judaica. Há muitas versões sobre quem foi Cristóvão Colombo. Entre os historiadores, cada um considera que ele nasceu em uma cidade, que ele era de pais diferentes. Pessoalmente, creio que Colombo era filho de cripto-judeus. Os tribunais do santo ofício da Inquisição haviam avançado com força, aplicando todo o seu poder sobre os indígenas, sua cultura e sua religião. Mas um velho inimigo se instalava na América e ganhava forças. O judaísmo. Teria Cristóvão Colombo ajudado o povo judeu a escapar da Inquisição Espanhola? No ano de 1492, já não tinha mais judeus na Espanha. Ou estavam convertidos, ou tinham sido expulsos. Quer dizer que no momento em que Colombo empreende sua viagem, estava resolvida a questão dos judeus forem embora, ou se converteram. Em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo zarpou do Porto de Palos. Toda sua tripulação esperava, já embarcada. O dia 10 de ave, caía no dia 2 de agosto, de acordo com o calendário judaico. Então, essa semana, como tradição, é de lamentações, e não se pode empreender nada, nem nenhuma viagem. Por isso, ele saiu dia 3 de agosto, e não 31 de julho, que era a data estipulada para a expulsão dos judeus. Quem ele levou, quantos levou, também é uma longa história, porque nas quatro viagens que Colombo fez, sabemos que havia pelo menos 80 pessoas de origem judaica convertidas. Pensavam que, indo para a América, seriam menos perseguidos, porque a Inquisição não estava instalada, aí eles poderiam usufruir de maior liberdade. Estabeleceram-se em várias partes do território, clandestinamente, e de maneira oculta chegaram ao México e chegaram ao Peru. No fim, os convertidos, ou judaizantes, foram uma população que procurou refúgio na América. Apesar da luta dos tribunais da Inquisição para estabelecer o cristianismo na América, os judeus não tardaram a voltar a seus antigos rituais em segredo, como tinham feito na Espanha. Teria chegado o momento de reutilizar os terríveis aparelhos de tortura trazidos da Espanha? Inquisição na América Latina Expulsos da Espanha, os judeus aproveitaram as viagens de Colombo à América para procurar novas regiões onde se instalarem. A Inquisição havia conseguido avançar na evangelização do indígena, mas o judaísmo representava um perigo para os novos cristãos da América. Os inquisidores viam mesmo uma ameaça religiosa nos judeus, ou simplesmente viram a oportunidade de condená-los para ficar com suas riquezas? Em 1569 e 1570 foram fundados dois tribunais de Inquisição na América, o do México e o de Lima. Para impedir a contaminação da nova e frágil fé dos índios. Para impedir que os índios, que ainda eram muito ignorantes e inocentes, pudessem ser contaminados por ideias e crenças heterodoxas. Neles foi depositada a confiança de preservar a população americana da influência nefasta, como se achava, da heresia judaica que havia tomado tanta importância no curso do século XVI. O judaizante era o judeu que, por razões de conveniência, se deixou batizar, mas que, no fundo, rendia culto a Adorá e a todas as instituições judaicas. Para frear o inimigo judeu do catolicismo, a Inquisição exigia pureza de sangue católico. Na América, só se aceitará a cruz. Para vir para a América, era necessário provar que havia pureza de sangue. No caso dos europeus que passassem para domínios espanhóis na América, era necessário ter autorização expressa. O certificado de limpeza de sangue era um documento que se pedia às pessoas para exercer certos cargos públicos ou mesmo para entrar nas melhores escolas ou universidades, onde a pessoa demonstrava que não tinha no sangue raízes judaicas nem muçulmanas. Então se faziam investigações genealógicas para provar que havia uma tradição de cristão puro. No entanto, muitos judeus tinham conseguido vir para a América e desenvolveram um grande poder econômico no Novo Mundo. O dinheiro dos hereges não tardaria a tentar a cobiça dos inquisidores. É certo que os funcionários espanhóis queriam muito vir como inquisidores a um desses tribunais, mas não ganhavam salário. Então, para manter a si e a sua família, deviam procurar trabalhar com quem tivesse patrimônio. E esses eram os judeus. Em 1590, por exemplo, temos o famosíssimo processo contra a família Carvajal. De origem judaica e vindo ao México como conquistador, Luís de Carvajal se tornou o poderoso governador de Monterrey. Ele e toda a sua família foram membros de uma seleta sociedade de prósperos comerciantes, mas apesar de sua posição social e riqueza, foram detidos sem maiores explicações. Luís de Carvajal, o velho governador de Nova Leão, foi implicado na medida em que era o patriarca, o chefe de uma família na qual a maioria dos membros era judaizante. Quando uma pessoa era detida, não sabia por que era detida. Era levada a uma cela, onde era mantida por várias semanas. Foi perseguido, interrogado, foi acossado e julgado, porque se temia que ele também fosse judaizante, mas isso nunca foi comprovado. A família Carvajal se estabeleceu na cidade do México e no norte da Nova Espanha, em Torreón, até que foram denunciados e trazidos, a certa altura, à cidade do México para responder ao processo e, finalmente, foram acusados e processados. Luís de Carvajal, além de ser governador de Monterrey, foi um próspero comerciante. Os bens eram sistematicamente sequestrados pelo tribunal. Um dos maiores rendimentos que a Inquisição tinha era a partir do sequestro dos bens, quando se dava o início dos processos. Pois bem, quando uma pessoa era denunciada e a Inquisição tinha por bem, começaram um processo independente, independente de a sentença, considerar a pessoa culpada, inocente, etc., procedia-se imediatamente ao sequestro dos bens da pessoa. A Santa Inquisição havia se transformado em um ente arrecadador dos dois lados do oceano, mas especialmente na América. As imensas fortunas que sequestravam de seus prisioneiros reforçavam seu poderio econômico e, por outra parte, estavam começando a deturpar sua missão religiosa original. Teria ela se transformada em uma máquina implacável de cobiça e terror? Até onde era capaz de chegar? Um dos capítulos mais, digamos, truculentos das histórias da Inquisição é o relativo ao tormento. Quando o tribunal encontrava dúvidas nos testemunhos a favor ou contra o processado ou nas declarações do próprio, ele era passado ou encaminhado ao tormento? Eram feitos vários interrogatórios. Eram colhidas várias declarações nas quais se podia recorrer à tortura. Sim, a tortura existiu, obviamente. Era uma técnica empregada por todas as justiças, civis e religiosas, até o século XVIII. O tormento era reconhecido por todas as legislações da Idade Média. Quer dizer, quando se devia conseguir uma confissão, havia o procedimento de causar sofrimento que não produzisse a morte, nem o rompimento de ossos, por exemplo, nem derramamento de sangue. Naquele tempo, o temor era o caminho mais rápido para chegar à verdade. Mas a Santa Inquisição cuidava zelosamente da pureza de suas mãos. Os inquisidores sabiam que não podiam manchar as mãos com sangue humano, porque isso era um pecado, e não podiam pecar dando a morte a uma pessoa ou causar derramamento de sangue. Era o carrasco que torturava um profissional, um profissional da justiça civil. A Inquisição não tinha carrascos especiais, e ele era pago. Devia se pagar. O carrasco da justiça civil era um profissional, não um psicopata. Muitas vezes, se torturava com a intenção de obter a verdade. Era sob coação que uma pessoa tinha de declarar um delito pelo qual estava sendo julgado ou sentenciado durante a Inquisição. Muitas vezes, os artesãos da época produziam obras de arte macabra e competiam entre eles. Aquele que chegava a inventar algo realmente terrível era implicado, era acusado de ter feito algo tão, tão, tão macabro que só poderia ser com a ajuda da mão do diabo. E esse era torturado por sua própria criação. O tormento significava justamente a ideia de mortificar a carne para extrair a pureza. E para extrair a pureza, os tribunais do santo ofício da Inquisição utilizavam métodos engenhosos e certeiros. O chamado potro era o primeiro elemento a ser usado para infligir sofrimento. Era a primeira forma de levar a cabo a obtenção de uma confissão. A pessoa era obrigada a se deitar sobre um estrado de madeira e começava a ser esticada com sucessivas voltas de uma roda. As extremidades assim puxadas produziam, dessa forma, uma dor intensa. Uma volta, duas voltas, nos braços e nas pernas. Não se podia ir além de seis voltas. Era proibido. Devia se parar. E muitas vezes, se o carrasco se excedesse e não tivesse cuidado no manejo da corda, podia cortar as articulações dos pulsos, dos pés ou da cintura e provocar lesões graves que podiam levar à morte da pessoa sofrendo o tormento. A aplicação do tormento a uma pessoa trazia consequências inesperadas a seus familiares. No passado, a cada tortura que se infligia às vítimas, os familiares teriam de pagar pelo serviço. É uma coisa incrível, não? Era a última chacota perpetrada contra os condenados. O governador Carvajal morreu em 1595 na prisão por causa das dolorosas torturas recebidas e o resto da família dele, pouco depois, na fogueira. O santo ofício havia acabado com a família judaizante mais poderosa do México. Mas a luta só estava começando. Novas religiões vieram ter às costas da América e a Inquisição devia impedir não só seu desembarque, mas também os demônios dos povos originais. Que métodos a Inquisição usou para vencer essa resistência? Inquisição na América Latina Enquanto no México a Inquisição se ocupava de impedir o judaísmo, outras religiões chegaram à costa do Peru pelo Oceano Pacífico. Em uma corrida contra o tempo, era necessário reforçar a presença da Inquisição em Lima para proteger a fé católica. Buscava a Inquisição afastar os inimigos da Espanha e suas religiões? Temiam a perda do terreno religioso? Ou talvez a perda do território conquistado? Perigava a cruz ou o ouro? A Inquisição chegou a Lima em 1569, com o vice-rei Francisco de Toledo. A Espanha o nomeou vice-rei e nessa mesma data, constituiu o Tribunal de Lima. Museu do Congresso e da Inquisição reforçou-se a ideia de reprimir qualquer tentativa de prática religiosa alternativa. Perseguiram qualquer tipo de atitude propensa a ser luterana ou calvinista porque eram as religiões do inimigo. Lima foi um dos territórios mais afastados da Espanha. Ter um controle e segurança sobre esse território foi um dos feitos mais difíceis para a Espanha. Através do comércio chegavam muitos barcos de várias bandeiras, mas principalmente piratas e corsários, marinheiros ingleses e holandeses, com religiões muito diferentes do cristianismo. Na época, o protestantismo estava ligado à pirataria, que assolava os domínios espanhóis, tanto na América, quanto na costa do Pacífico e do Atlântico, e como também em, como se diz, mar aberto. E a Inquisição mostrou sua completa energia e disposição para impedir que ele entrasse em território americano. Claramente havia uma relação duríssima com a Inquisição nos castigos que eram dados a esses estrangeiros residentes. O Tribunal da Inquisição de Lima, consciente do perigo, decidiu agir e castigar duramente luteranos e protestantes. Conhecendo muito bem os mecanismos e como funcionava o Tribunal de Justiça, imediatamente renunciaram à sua fé e viraram católicos. Então, tecnicamente falando, a Inquisição não poderia sentenciar apenas capitais ou outras penas maiores, pessoas que tinham se convertido à fé. O fogo sempre foi um fator importante em todas as religiões, desde que o homem é homem. O fogo é o que queima, que purifica, que faz o pecado desaparecer. No período que vai de 1570 a 1600, houve uma sequência de 46 processos dirigidos a estrangeiros. A grande maioria deles com acusações de luteranismo. O primeiro processado foi um francês chamado Mateus Salado. Salado é a forma castelhana do que devia ser Salade, mas o nome que aparece é Mateus Salado. Assim que o tribunal foi instalado, procuraram um primeiro bode expiatório e localizaram essa pessoa que, na verdade, era muito mais louco do que herege. Na realidade, no uso da língua comum no Peru, Salado significa zarado. E esse senhor teve sua parte. Era uma pessoa, um humilde marinheiro ou ex-marinheiro, com escassa formação em questões de teologia. E foi bastante fácil, não é? E poder culpá-lo de luteranismo. E efetivamente, começaram a engendrar o suposto espírito de herege de Mateus Salado. Disseram que ele era luterano, como os protestantes em geral, pelo fato dele ter feito declarações e afirmações contrárias aos dogmas católicos. Os blasfemos foram os principais réus do tribunal da Inquisição. Pessoas de língua comprida que diziam frases ou palavras de algum agravo à doutrina católica. Mas esse senhor era um tanto extravagante porque vivia numa ruaca. Nós peruamos, chamamos de ruaca, os antigos oratórios de adobe, geralmente na costa. A ruaca que hoje em dia leva o nome dele, podia se ver o mar. E, eventualmente, podia ser um espião dos piratas franceses que assolavam a costa do Pacífico. A condenação de Mateus Salado tem muito de política. Política ou religiosa, a lenda de Mateus Salado foi a ferramenta necessária para atemorizar e represar a propagação de outras ideias perigosas para o reinado espanhol. De alguma maneira, se vê que o caso de Mateus Salado é um tema paradigmático para servir de exemplo à população sobre as pessoas que ousaram questionar a ordem estabelecida, a ordem do Estado e da Igreja nesse momento. Ele foi processado e convidado a se retratar, mas como de maneira nenhuma se retratou, foi enquadrado na acusação de perseverar na heresia e foi condenado à morte. Ele foi executado no primeiro alto de fé celebrado pela Inquisição de Lima em 1573. Os inquisidores acreditaram que quem manda o Mateus Salado purificariam a fé católica e que a ameaça protestante em Lima desapareceria. A Santa Inquisição havia agido com dureza no México sobre os indígenas e judeus e em Lima sobre os protestantes. Mas as ameaças tinham terminado? Ou a verdadeira luta estava começando? As extensões territoriais da América no vice-reinado eram muito grandes. Então os tribunais de Lima e do México não bastavam e foi necessário criar um terceiro âmbito. Resolveram criar um local entre os outros dois que abarcaria principalmente toda a zona do Caribe. Para tanto, a sede da Inquisição de Cartagena teria jurisdição sobre o Panamá, Cuba, Venezuela e outros países próximos. Em 1610, fundaram o Tribunal de Cartagena de Índias, no norte da Colômbia, na costa do Atlântico. Cartagena vai se converter na porta de entrada da população escrava destinada às minas de Antioquia. Cartagena era o principal porto negreiro da América e aí o santo ofício tinha uma tarefa difícil. Escravos africanos, piratas e comerciantes europeus traziam crenças e costumes muito perigosos para o catolicismo. Cartagena, a partir do final do século XVI, vai se converter no principal mercado escravagista no Caribe continental. Já a população africana, de diversas origens, vinha de áreas entre o Senegal e Angola e era muito numerosa. A chegada do africano à Cartagena trouxe novas crenças e costumes que a Inquisição tentaria perseguir. Os espanhóis começaram a se dar conta de que alguns grupos de escravos negros se reuniam e levavam a cabo certo tipo de atividades que se chamaram sabás, que para a religião católica e para os brancos espanhóis eram ritos de bruxaria. Os inquisidores sabiam muito claramente da persistência dentro das populações africanas já residentes em Cartagena de uma prática muito específica que seria geral a todos esses povos da África Ocidental, que era o culto aos mortos. Mas muito depressa, as influências africanas chegariam aos espanhóis residentes em Cartagena. As mulheres espanholas de Cartagena encontraram nas mulheres africanas serviços e rituais mágicos na arte do bem-querer. Então a Inquisição aceitava esses novos conhecimentos ou os combateria com fogo e tortura? Paula de Eguiluz era uma mulher muito especial, muito singular. Ela foi comprada por Joan de Eguiluz. Joan de Eguiluz era uma figura muito interessante porque ele era o prefeito das minas de cobre na região de Santiago de Cuba, no oriente da ilha. Ela vai viver um processo particular de adoção de diferentes tradições mágicas e religiosas que vão fazer dela um personagem muito particular. Ela começou a realizar uma série de práticas de magia amorosa em particular, qualificadas como feitiçaria. Ela foi acusada de fazer feitiços e malefícios para que seu amo fosse condescendente e carinhoso para com ela, para lhe dar presentes e tratá-la bem. Mas o problema é que a esposa dele ficou enciumada com essas preferências e afetos dele pela escrava e ela com outros vizinhos seriam os primeiros a acusá-la de práticas de bruxaria. Inclusive, os inquisidores acreditavam em seus poderes, acreditavam em sua capacidade de cura, acreditavam nos poderes que ela havia acumulado e em seus conhecimentos para curar. De alguma maneira ela se tornou médica, podemos dizer, de cabeceira do bispo da Catedral de Cartagena. Sua popularidade e sua influência foram tais em Cartagena que os inquisidores a interrogaram sem detê-la, independente de suas respostas. Ela conseguiu deixar o santo ofício com medo. Os inquisidores perguntaram, você tem alguma ligação com o demônio para fazer essas coisas que faz? E ela disse, não, não conheço esse diabo que estão me falando, nunca tratei com ele. Mas se vocês têm tanto medo dele e se esse personagem é inimigo de vocês inquisidores, eu vou querer ser amiga dele porque me interessa muito ser amiga do inimigo de meus inimigos. A chegada dos tribunais de inquisição na América e seu empenho religioso foi um marco divisório na fé de indígenas e espanhóis. A Santa Inquisição, em nome da fé, tinha açoitado com sua cruz os indígenas da América e só um milagre poderia aproximá-los a esse novo Deus trazido de tão longe. Inquisição na América Latina A Inquisição havia arrasado o povo indígena, destruindo seus objetos de adoração. Como o índio açoitado se aproximaria de seus carrascos? Poderiam índios e brancos unir-se sob uma mesma religião? Já tinha terminado a conquista, através da guerra e da primeira evangelização, No entanto, muitos indígenas se convertiam, talvez, sem muito convencimento, até que em 1531, uma expressão de Deus em forma maternal mudou tudo. O sucesso histórico da evangelização do México tem como protagonistas a velha Espanha, a jovem América, o bispo inquisidor Frei Juan de Zumárraga e um índio chamado Juan Diego. Frei Juan de Zumárraga e Juan Diego vieram na mesma época. De fato, coube ao Frei Juan de Zumárraga acalmar um pouco a luta e também acalmar as adversidades, o descontentamento dos índios e, por outra parte, a ambição dos espanhóis. Juan Diego, um humilde indígena convertido ao cristianismo, seria testemunha de um feito sobrenatural. Juan Diego tomou o caminho da cidade do México e teve de passar pelo lado oeste do Cerro Tepeyac. De repente, em uma área abandonada, ele ouviu uma voz feminina falar com ele junto com um canto de pássaros e com um bom curioso, subiu alto da montanha e aí ele viu uma mulher e falou com ela, com todo respeito, em língua indígena. A curiosidade de Juan Diego o teria levado ao Cerro Tepeyac, onde os aztecas haviam construído um santuário. É certo que naquele lugar, anos antes, havia construído um oratório à deusa Tonantese. A mãezinha, como a chamavam, os índios, mas era só isso. Depois de muitos anos, a mãezinha dos indígenas, essa jovem mulher, teria reaparecido. Seria a visão da antiga deusa do Cerro Tepeyac uma feliz coincidência para ajudar a evangelização dos aztecas? Por outra parte, a aparência com que ela se apresenta era de Tequatlachupi, que significa a mãe de Deus por quem se vive. Os espanhóis ao ouvir em língua náhuatl, Tequatlachupi, procuraram algo parecido foneticamente e usaram a palavra Guadalupe, que era uma população de perto de Cáceres, na Espanha. Fica a ideia de que a Virgem de Guadalupe poderia ser a mãe protetora dos indígenas, a quem se pode pedir favores e que intercede por eles ante o novo Deus, para que aos poucos o aceitem como o único Deus. Os aztecas chamavam sua deusa feminina de Tonantzin, que significa Nossa Mãe. Os conquistadores retomaram esse nome, porque lhes pareceu conveniente aos propósitos da fé católica, em cuja doutrina Maria é a mãe de toda a criação. Há deuses que são semelhantes, ou a quem se dá o poder, de fazer atividades iguais, e foi acontecendo uma combinação de rituais e de ritos, para que, dessa maneira, surgisse uma convivência e uma aceitação da religião cristã por parte dos indígenas. Os aztecas tinham várias deusas da terra, e todas elas eram consideradas como a mãe do povo. Uma das deusas mais influentes era o Atlique, a deusa que dava vida e a morte, que era a guia do povo mexica. Os deuses eram representados de maneira antropomórfica, ou seja, eles continham elementos humanos e elementos animalescos e elementos próprios. Os espanhóis deram outro sentido à figura de Guadalupe, utilizando em sua vestimenta símbolos da dualidade da religião azteca. O Atlique dava vida, mas também a tirava. As duas faces da mãe dos mexicas foram representadas no vestido da Virgem de Guadalupe. O vermelho e o sol, que significam a vida, e o azul do manto e a lua, que assinalam a morte. Então, toda essa simbiose se reflete no caráter dos deuses. Foi um processo longo, pelo qual até hoje podemos ver, mesmo pelo rosto das pessoas, a presença do indígena, de seus ritos e de suas formas de crença e cosmovisão. Tanto a Virgem Maria como o Quatlique tinham ficado grávidas de maneira milagrosa. As duas haviam parido o salvador de seu povo, e principalmente, as duas eram as protetoras de seus devotos. Após a aceitação por parte dos aztecas dessa aparição, nasceu o culto à Virgem de Guadalupe, identidade do México e da América Latina. A Virgem de Guadalupe foi instaurada na Nova Espanha como um elemento de coesão para que os indígenas crescem na religião cristã, para que aceitassem e adotassem essa religião como sua, e também como elemento que daria a eles identidade. O milagre da Virgem de Guadalupe uniria o espanhol e o índio sob uma mesma fé. Esse fato marca o começo da devoção a uma imagem católica por parte do índio americano. De alguma maneira, fica manifesto que essa imagem iria unir agora o indígena juntamente com o espanhol. Sem mais sacrifícios humanos. É por isso que Santa Maria de Guadalupe e Juan Diego tiveram um papel tão importante para a evangelização desta terra. A imagem de uma jovem mulher no Serro Tepeyac havia conseguido então a união de dois mundos antagônicos. Foi a deusa Tonantzin para Juan Diego e seu povo, ou a Virgem de Guadalupe para Frei Ruandes, o Márraga e os espanhóis? De qualquer forma, nasceu o sincretismo. A Inquisição havia cumprido seu objetivo religioso depois de ter torturado sem piedade os povos nativos. Em nome de Deus, a Inquisição se apoderou não só da fé, mas das riquezas de todo aquele que pisava o solo do Novo Mundo. Estando tão longe dos reis católicos, teria a Inquisição sido contagiada pela ambição dos conquistadores? Os conquistadores acharam grandes riquezas no território latino-americano. Boa parte do que motivou a exploração interior do território foram os mitos como o de Eldorado e a busca de grandes riquezas que iam achando pela frente. A Inquisição não é tema de fácil explicação, porque foi uma instituição surgida em outro mundo, na Europa, há muitos séculos, com objetivos religiosos e de imposição de uma religião dominante, e também com motivos políticos, interesses sociais, de expansão de territórios. Enfim, era uma instituição complexa. Qual era a verdadeira missão do santo ofício na América? Proteger e expandir a religião? Ou, em hábitos de monge, cuidar dos interesses econômicos? Se a crise na Espanha fazia a expansão da coroa perigar, era necessário orar por ele? Ou, ao contrário, confiscar bens que permitissem prolongar seu poder? Em muitos casos, a perseguição religiosa, no que correspondeu ao vice-reino do Peru, significou também um ato de colonização, um ato de expropriação de territórios. Muitos desses territórios pré-hispânicos eram, principalmente os mais ricos, eram propriedade dos templos. Anos depois, na década de 1590, veio ao Peru um visitador chamado Ruiz del Prado. Periodicamente, havia visitas da Corte Suprema e Superior de Madri a tribunais provinciais, e houve uma visita à Lima e uma revisão dos processos. Chamavam-se visitas da idolatria, e iam pelas regiões da Serra, que eram os Andes, procurando ou fazendo com que se delatassem os oratórios e objetos que eram matéria de culto. Graças à procura incansável de rituais e objetos pagãos, os espanhóis encontrariam o demônio vestido de ouro. A extirpação de idolatrias era uma instituição muito dependente dos bispos. Então, por conta disso, os bispos nomeavam sacerdotes como visitadores de idolatrias. Iam recebendo as denúncias para, posteriormente, ditar sentenças. Quando os espanhóis chegaram e viram sacrifícios humanos, viram o uso que faziam do ouro e as coisas que faziam com o ouro, e os rituais que os índios praticavam, eles começaram a achar que isso era uma coisa do demônio. Os inquisidores se espantaram com a utilização do ouro e da prata que os incas faziam para criar ídolos demoníacos. Como no México, alguns peritos sustentam que, em Lima, encontraram o próprio diabo nos ídolos religiosos. Particularmente, a figura do jaguar é uma figura antropomorfizada, que tem elementos humanos e tem elementos animais. Então, esses personagens, eles tinham grandes caninos e uma cara realmente bastante diabólica aos olhos dos espanhóis. Os incas tinham grande habilidade no trabalho do ouro e da prata, e chegaram a um grau de perfeição admirado no mundo todo. Tinham domínio da metalurgia, eles tinham um domínio bastante especializado, que obviamente cativou os espanhóis. Os ídolos religiosos feitos de ouro e prata dariam sua bênção à economia da coroa espanhola. Dentro de seu processo de cristianização, eles permitiam-se tomar ou recolher todos esses objetos e fundi-los, e convertê-los em riqueza, ou o que era riqueza para os espanhóis. Isso foi depois o objeto do primeiro saque que se deu em Cusco. Em Cusco, se usou muito ouro e prata para máscaras cerimoniais ou para objetos do templo de Coricancha, que foi justamente o principal templo de Cusco. Os testemunhos espanhóis recolhidos nas crônicas, eles nos falam sobre o que era um templo finamente decorado em ouro, em prata, não? Nos falam de um disco feito em ouro. O sol obviamente cumpria o papel principal, e a própria palavra Coricancha, que significa templo dourado, se ligaria a isso. Pelo que se diz desde então, esse templo teria tido suas paredes interiores recobertas por placas de ouro. É bem possível que fosse revestido de ouro, que houvesse peças e objetos litúrgicos de ouro. É bem possível. Não há uma precisão exata de como o templo era, por causa do saque que começou a ser feito nos primeiros anos da conquista. Os tribunais do santo ofício da Inquisição haviam chegado a estas terras em uma missão religiosa e espiritual. Pôde o crescimento comercial de Cartagena ter desviado o novo tribunal da Inquisição de sua luta contra a heresia? O peso do ouro conseguiu derrubar a filosofia de Torquemada? Se no começo os tribunais do santo ofício da Inquisição quiseram proteger a pureza da fé, teria o crescimento comercial de Cartagena, obrigado os inquisidores a reforçar sua luta contra a heresia? E os ricos comerciantes judeus conseguiram impor sua religião e desalojar a Inquisição? De fato, sabemos como funcionava uma sinagoga, podemos chamar assim, basicamente na casa de um comerciante português, onde a comunidade judaica convertida se reunia para fazer celebrações. Era tão grande o poder que esses comerciantes tinham, que impediu muitas vezes que os inquisidores pudessem agir contra eles. O tribunal permitia a presença de judeus portugueses convertidos que tinham suas casas comerciais em Cartagena. Apesar de serem hereges e terem suas práticas contra a fé, ao mesmo tempo eram os comerciantes que traziam a mão de obra escrava para explorar o ouro, no caso específico do contexto colombiano. Dada a enorme riqueza obtida pela crescente indústria do ouro e pela mão de obra africana trazida pelos comerciantes judeus, teriam os judaizantes tentado subornar os inquisidores para comerciar livremente em Cartagena? Ao contrário, os inquisidores elaboraram estratégias de sedução, de aliança, de proximidade com os judaizantes para receber deles benefícios, favores e dinheiro dados a eles por baixo do pano para parar suas investigações, para passar informações que podiam preveni-los quando o tribunal ia agir contra eles. Nesse momento, os inquisidores de Cartagena foram muito prudentes em não julgar os grandes comerciantes negreiros. Fossem eles judeus ou judaizantes, como eram chamados, fossem eles protestantes, porque eram eles que traziam mão de obra para a exploração do ouro. O comércio e as riquezas em Cartagena cresceram notavelmente com a ajuda dos inquisidores. Bem longe dali, na cidade de Lima, os judeus se tornaram rapidamente mais ricos e poderosos. E na mesma escala, cresciam as práticas judaizantes e a oposição a eles. Eles se tornaram um setor poderoso e influente na sociedade colonial, que gerou muita rivalidade com comerciantes de origem seviliana e também com líderes da igreja dentro da educação superior. O problema com a população judia é que era uma população de mesmo nível social que era, às vezes, economicamente mais poderosa. Então, aconteciam enormes conflitos e era preciso agir. E como se agia? Com fogo, tortura ou queimá-los em público? Os comerciantes judeus eram praticamente os donos do comércio em Lima, ao mesmo tempo em que a economia na Espanha ficava cada vez mais fraca. Os judeus tinham poder no âmbito comercial antes de serem expulsos da Espanha. A Espanha estava vivendo uma crise econômica e reduziu os recursos para os trabalhos do tribunal e, nesse sentido, os membros do tribunal tinham de pensar em obter dinheiro para continuar seu trabalho. O santo ofício começou a vigiar os judeus por seu crescimento. A Inquisição havia detectado um plano secreto. Em Lima, no ano de 1635, houve um processo que se chamou A Grande Cumplicidade. A Grande Cumplicidade foi um processo descoberto pela Igreja Católica, no qual um grupo de portugueses de origem judaica propunha justamente a independência do país apoiando-se na frota holandesa. E certamente uma conspiração da comunidade judaica para apoderar-se do comércio do vice-reinado do Peru teria consequências políticas nefastas para a Espanha, do ponto de vista do domínio do vice-reino, com certeza. Para frustrar os planos da Grande Cumplicidade, cerca de 300 pessoas foram detidas e interrogadas pelo tribunal da Inquisição. Teria acabado a ameaça para o santo ofício de Lima? E a Inquisição teria apenas interesse religioso em deter os judaizantes dessa cumplicidade? Ou terá existido uma motivação econômica? Podemos dizer que a Inquisição também tinha outros interesses. E esses interesses, obviamente, eram monetários. Contra comerciantes judeus que tinham patrimônio, foram feitos todo tipo de confisco. Do capital, do dinheiro, das mercadorias que eles possuíam. Ou seja, foram retidas suas principais fontes de recursos. Mas chegou a haver tal quantidade de processados e detidos que tiveram de aumentar o número de celas da Inquisição. Tiveram de multiplicar, alugar casas vizinhas, para poder deter todos os processados e todos os suspeitos de delito de ser judaizante. Ser estrangeiro ou ter uma profissão respeitável o transformava automaticamente em suspeito de ser judaizante. Dizer português no século XVI era quase dizer, era equivalente a dizer convertido. Dizer holandês e médico era quase dizer judeu. Eram equivalentes. Foram presas várias pessoas, desde o reitor da Universidade de São Marcos, até muitos médicos, professores, clérigos, muitos comerciantes, todos eles envolvidos na grande conspiração contra o Império Espanhol. Pouco a pouco, a Inquisição foi caindo em excessos, porque, entre outras coisas, requisitavam os bens dos réus e passavam as mãos do tribunal. Então era, às vezes, um negócio lucrativo. Em função da crise econômica na Espanha, a Inquisição teria se afastado de sua missão original para sobreviver. Há crônicas que notam que as ruas dos mercadores eram todas de judeus, e então outros mercadores de Lima se sentiam bem ofuscados. Essa parece ser uma das razões mais fortes que obrigaram o tribunal a processar com dureza esse grupo de pessoas. Haviam pessoas que tinham bens em quantidade decente, digamos assim, e que a Inquisição processou. O Tribunal do Santo Ofício se transformou. De estabelecimento austero, converteu-se em entidade milionária. Porque naquela época não havia um sistema financeiro. E mesmo que fosse instituição da igreja, ou alguma outra corporação, como era a Inquisição, podia-se emprestar parte de seu capital a comerciantes, fazendeiros, etc. E isso acontecia com toda certeza. A igreja se aproveitou da situação para perseguir de maneira indiscriminada todo aquele que fosse português de origem convertida, ou também chamado cristão novo, para, por um lado, reprimir esse fim, mas também para expropriar os seus bens. E essas aquisições de bens vão ser tão grandes e vão ser tão bem administradas que vai perdurar o seu funcionamento por todo o tempo. Dali para frente, estamos falando de quase um século e meio depois do processo da grande complicidade. Os inquisidores, graças às propriedades dos judeus, chegaram a ser, segundo se diz, tão ricos quanto os reis. A Inquisição considerou os judeus como seus inimigos e, séculos mais tarde, o nazismo adotaria esses mesmos conceitos. Teria sido esta parte da história a semente do antissemitismo mundial? Teria a Santa Inquisição inspirado Hitler e o nazismo? Inquisição na América Latina O santo ofício da Inquisição buscou se expandir em várias regiões da América e assim evitar que o judaísmo se instalasse. Terá sido esta parte da história o reflexo de um terrível e sangrento fanatismo religioso? Ou terá sido a semente do antissemitismo mundial? Séculos mais tarde, e com métodos muito similares, a Alemanha se expandia pela Europa. Teria a Santa Inquisição com seus métodos inspirado Hitler e o nazismo? Os judeus representaram um inimigo tanto para a fé católica quanto para a economia da monarquia. Não só foi um perigo pela introdução e pela difusão da religião hebraica, como também pelo poder econômico que concentrava. 500 anos mais tarde, Hitler retomou essas ideias e todo o nazismo porque não podemos pensar em Hitler sozinho. Nunca houve um senhor que convenceu os demais a fazerem as coisas. Sempre há uma cabeça. Ao longo da história, começam a aparecer notáveis coincidências entre o nazismo e a Inquisição. O nazismo perseguiu os judeus e outros dissidentes por sua raça. Ou seja, a Espanha queria um povo de sangue puro, castiço e cristão puro. E os nazistas também queriam uma Alemanha de sangue puro, sem mistura. Entre a Inquisição, o nazismo e todos os movimentos que reivindicaram a pureza de sangue, as diferenças não são grandes. O que os iguala quer dizer o que há em comum entre eles é o tema racial, a tese contra os judeus. Tanto a Inquisição quanto o nazismo trataram de neutralizar o perigo, isolando seus prisioneiros. ...de idolatria, ou de serem pessoas importantes das idolatrias. Aí os padres jesuítas administravam esse colégio e se encarregavam de um trabalho exaustivo com eles. Era praticamente um centro de reclusão. Na pobreza, na miséria das celas dos tribunais da Inquisição, muitos enlouqueceram e acabaram... E aí ...e jovens desocupados se uniram às tropas de assalto nazista que tomavam as ruas, agrediam e denunciavam os oponentes do regime. A Inquisição gerou uma pedagogia do medo em todo o mundo hispano-americano. E a delação foi uma dessas armas. Tanto a Santa Inquisição como o nazismo sabiam que o medo lhes traria uma importante quantidade de colaboradores. Durante a época do vice-reino, a Inquisição se serviu de um sistema que se chamou Os Familiares do Santo Ofício. Era um sistema muito organizado e muito formal onde indivíduos de vários grupos sociais apoiavam a Inquisição e traziam declarações, testemunhos ou gravavam acusações. E não era só isso, mas também diziam que para salvar a sua alma qualquer pessoa devia ir à Inquisição e dilatar a si mesma. E mais, todos os inquisidores, todos os comissários, todos os familiares teriam uma recompensa espiritual. Colaborar com a Inquisição garantia recompensas tanto no céu quanto na terra. Se fossem familiares ou tivessem qualquer cargo na Inquisição, não iriam ao purgatório nem ao inferno, mas diretamente para o céu. O benefício dos familiares era que, quando alguém fosse processado, esses senhores se converteriam em donos de todos os bens dos processados. Esse familiar teria direito entre 5% e 25% dos bens daquela pessoa que era considerada culpada. Vamos imaginar a possibilidade de ficar com metade do que o outro tem simplesmente por ir anonimamente e contar a alguém uma coisa que supostamente viu por uma janela no escuro. Era um belo negócio. Outra coincidência histórica. Ambos obrigavam os condenados a usar uma roupa especial. Para o humilhar, obrigavam a usar uma túnica, uma espécie de capa com a cruz da Inquisição e a levar uma vela verde na mão. Os nazistas vestiam os prisioneiros com roupa de listras, como vemos em tantas fotos ou imagens dos campos quando os abriram. Entre o nazismo e a Inquisição, a diferença é muito sutil. Há séculos de distância com certeza e formas de operar diferentes, mas é igual. As coincidências nos métodos, nos conceitos antissemitas e na expansão do poder fazem pensar que os nazistas poderiam ter sido influenciados pela Santa Inquisição para alcançar seus objetivos. Após sua passagem para a América e a cristianização do indígena, cinco séculos mais tarde, a Igreja Católica pediria perdão. Quais foram os ensinamentos e as consequências da Inquisição nestas terras? A Inquisição, com certeza, conta em sua história com grandes injustiças e excessos. É impossível negar. Nos últimos anos, João Paulo II emitiu uma mensagem na qual pedia perdão pelos famosos chamados pecados da Igreja, entre os quais incluía as perseguições pela Inquisição. Após 500 anos do descobrimento da América, a Igreja Católica realizaria o maior exame de consciência de toda a sua história. O Papa reconheceu que houve abusos, reconheceu que houve faltas de compromisso, reconheceu que houve omissões, mas não por parte de todos, no entanto, deve-se reconhecer. E sugeriu a criação de uma comissão para estudar profundamente quais foram esses erros. Quais foram, bem, quais foram os abusos ou omissões no passado para que não voltem a acontecer? E para que a Igreja possa se sentir também orgulhosa e digna do que é? Não só retificar, mas pedir perdão pelos excessos e equívocos históricos que foram cometidos. O olhar atual da Igreja sobre a Inquisição na América está situado em um passado com valores sociais próprios de outras épocas. É certo que, com a perspectiva do século XXI, hoje existe a noção de direitos humanos. Ninguém pode ser perseguido por suas ideias e crenças, mas não era assim na época moderna, nem na Idade Média, quando pertencer à comunidade da Igreja era o que dava sentido à pessoa, ao indivíduo. Era parte da realidade a obrigação de permanecer fiel a um credo, que era o credo católico. Deve-se compreender que era outro momento da história. Surpreendentemente, a Santa Inquisição no México era percebida naqueles anos com um significado muito diferente do atual. Nos três séculos de vice-reinado, não houve um só levante popular contra a Inquisição. Quer dizer que as pessoas aceitavam que a Inquisição existisse. Era parte da realidade. Mas o conformismo social, calar-se, calar a pessoa, isso sim é muito mexicano. Não discordar abertamente, evitar o enfrentamento, preferir ficar quieto, nunca se sabe assim, foi com a Inquisição no México. O povo nunca se rebelou contra a Inquisição, nem na Europa, nem aqui. Possivelmente, muitas das tarefas levadas a cabo pela Inquisição tenham passado despercebidas pelo povo da Nova Espanha. As pessoas, talvez acostumadas ao temor, só se preocupavam pelo que pensariam os outros, não com a própria consciência. Quando se lêem jornais ou fatos de destaque da Nova Espanha, se vê, neste dia foi justiçado um espanhol. Pouco a pouco, a decadência política da Inquisição no Velho Mundo traria mudanças... Depois de 300 anos, o poder da Inquisição e o domínio da Espanha estavam desgastados na América. Poderia se dar por cumprida sua missão nestas terras? Conseguiria a religião católica conviver com outros credos e deuses ancestrais? Todos se perguntavam até quando durariam os tribunais. De fato, a Inquisição decaiu no século XVIII em presença, em força. E já no século XVIII, ela se dedica a perseguir publicações, a circulação de livros proibidos, palavras dissonantes. Um ou outro sacerdote que usava o confessionário para seduzir mulheres, esse tipo de situação. A Inquisição terminou na América como terminou na Espanha. A sociedade tinha evoluído. Curiosamente, no México, o final da Inquisição produziu, a princípio, uma desconcertante reação nas pessoas. Com a independência, a Inquisição no México desapareceu. Quando a Inquisição desapareceu, aqui houve gente que se preocupou. Ah, e agora? O que vai acontecer? E se houver hereges? Quem vai se encarregar de persegui-los? Claro, isso era uma minoria. Gente que queria que o tribunal permanecesse apesar dos tempos. A imensa maioria nem sabia de nada, como sempre, mas uma pequena minoria se inquietou e houve algumas vozes que pediram a instauração de uma Inquisição mexicana. Em contraposição ao México, cuja sociedade era altamente dependente da moral da Inquisição, no Peru, a notícia foi sinônimo de liberação. Posso assinalar que um dos grandes escândalos cometidos pela população foi o roubo de uma grande quantidade de documentos, sabe? Entre eles, os processos judiciais ou os autos de fé. Além disso, os arquivos continham fofocas. Você podia ver que um de seus vizinhos foi processado por bigamia ou por bruxaria. Então, a preocupação em Lima foi sumir com o processo. No ano de 1813, houve um levante popular, um movimento popular e uma turba se lançou sobre o edifício da Inquisição e queimou os móveis e os papéis. Isso aconteceu. Anos antes, em Cartagena, a queda do Santo Ofício tinha coincidido com a independência da Espanha e se viveu o mesmo sentimento de liberação. Com o grito de independência em Cartagena, a Inquisição cessou suas atividades. Já não fazia sentido. Em 11 de novembro de 1811, houve grandes festejos na cidade de Cartagena, mas não só motivados pela eliminação da Inquisição, mas principalmente pela conquista da independência. Poucos dias depois, a população exaltada arrancou da Assembleia o potro, o mecanismo que torturava as pessoas. Esse mecanismo de tortura representava a mais intensa repulsa na população e no centro da praça o queimaram. O povo se dirigiu ao átrio da catedral onde se achavam todas as tabuletas que continham os nomes dos réus condenados ao longo de 200 anos e as destruíram por completo. Os tribunais do santo ofício estavam esvaziados para sempre e seus elementos de tortura foram destruídos. Paradoxalmente, a Inquisição desaparecia, mas tinha alcançado seu objetivo de cristianizar a América. A Inquisição foi talvez a única instituição do vice-reino que cumpriu seus objetivos, que era manter a pureza cristã na América. A aceitação da fé católica foi global em toda a América hispânica, isso podemos afirmar. O catolicismo se expandia na América, mas teria a cruz conseguido afastar em definitivo os ídolos pré-colombianos ou eles sobreviveram ao fogo. A América é o território de uma experiência única e singular, que é a formação de uma religiosidade sincrética, mestiça. O habitante primitivo destas terras havia suportado na carne, em nome da cruz, muita crueldade e a destruição de sua cultura. Apesar disso, jamais renunciou a seus deuses e crenças. A resistência dos povos indígenas na América é uma das realizações mais extraordinárias que já se viu na luta para manter sua memória e sua identidade no mundo. A presença da religiosidade andina acabou se fundindo com os cultos católicos e temos atualmente na América uma religião sincrética mais do que uma religião católica. Há várias religiões a católica, também elementos hebraicos, judeus, mas também as religiões africanas e as religiões pré-hispânicas tradicionais se fundiram de modo excepcional no âmbito popular. Vamos pensar que foram 400 anos nos quais essas populações mantiveram sua memória e sua identidade e continuam a mantê-las. Na atualidade, os cultos pré-colombianos continuam surpreendentemente intactos e fiéis a seus costumes. Mas a história desnudaria as origens do homem mais cruel e sanguinário da Inquisição e sua filosofia antissemita. Torquemada foi o primeiro inquisidor. Sua origem era de uma família judia convertida há muitos anos. Frei Tomás de Torquemada, o martelo dos hereges, se encarregou de queimar os escritos e todo que revelasse sua origem judaica, até os pertencentes a sua avó, uma judia convertida. Torquemada considerava sua ascendência hebraica uma mancha que o envergonhava. Seu repúdio a tudo que não fosse católico não acabaria em seu túmulo e seria transmitido a estas terras. O temor que esse legado despertava levou os inquisidores da América a serem implacáveis. os povos originários da América foram testemunhas da chegada do homem branco e sua cruz. Uma única religião seria permitida no novo mundo. Há força, com sangue, tortura e morte, o catolicismo se havia instalado para sempre. a cruz havia sido cravada com firmeza no novo mundo. Não se trata mesmo de se justificar, mas de reconhecer que se equivocaram, que deviam ter ficado mais perto do evangelho. Até hoje, se cita um velho dito popular daquela época. ninguém escapa do tribunal da Inquisição. Até morto, ele o castigará. Inquisição na América Latina de protegê-los como menores de idade vai fazer com que a coroa europeia assuma a posição de evitar que cheguem à América, entende? Pessoas que possam contagiá-los com ideias más ou atitudes más. Ao chegar aqui, se depararam com uma população totalmente diferente em raça, em costumes, em religião. Quando encontravam rituais humanos com sacrifícios humanos, isso justificava de alguma forma a conquista do ponto de vista do cristianismo. Os maias acreditavam em sacrifícios para agradar a seus deuses e evitar castigos. O ritual variava conforme a época do ano e era acompanhado de danças entre os maias. Como no México antigo, sempre existiu a dança ligada ao culto e ao ritual religioso. Para que faziam seus rituais? Para ter alimento. E por isso ofereciam aos deuses sacrifícios de humanos e isso não será extirpado pela Inquisição nem pela nova cultura que vem do Ocidente. Esses rituais aterrorizavam conquistadores e religiosos. Obviamente para os espanhóis os sacrifícios humanos eram coisas do demônio. Mais ou menos era assim que definiam. É claro que era bem difícil cristianizar uma população indígena e com ritos e cultos tão ancestrais. A coroa espanhola havia aprendido a combater a heresia. Os mesmos métodos seriam trazidos ao novo mundo e o indígena finalmente teria sua cruz. A América nunca mais seria a mesma. Inquisição na América Latina A América Latina México, Lima e Cartagena de Índias foram as três cidades onde foram criados tribunais do santo ofício da Inquisição. As Inquisições na América funcionaram de forma diferente porque cada sociedade tinha ameaças diferentes. A sociedade mexicana, a sociedade limenha de Cartagena essas sociedades que receberam o tribunal tinham ameaças e inimigos diferentes. Vamos lembrar que a justificativa da conquista do novo mundo se deu por sua evangelização. Então, as autoridades políticas costumavam colaborar com as autoridades eclesiásticas na repressão dos cultos andinos. As notícias provenientes da América falavam de uma terra próspera, abundante e selvagem. Eles ficaram surpresos pela quantidade de divindades que tinham ou de idolatrias e isso os motivou a pensar que era necessário iniciar uma evangelização partindo concretamente do zero. Os reis católicos ouviam histórias de nativos vivendo fora dos costumes cristãos e com cultos pagãos. Os nativos penduram peças de ouro em suas orelhas e seu nariz e o que levam no pescoço fica se agitando e tinindo. Com os talos de uma cana de dureza inquebrantável fazem suas flechas mas não usam peitorais de couro. Esse parágrafo é como uma primeira foto da América. Índios pagãos com flechas que a Espanha devia evangelizar. A existência do indígena vai suscitar inúmeros debates na cultura europeia mas muito rapidamente a ideia A coroa estava decidida a unificar a fé em um reino onde havia múltiplas crenças. A tarefa não seria nada simples e seria necessário agir com determinação. A única religião oficial permitida e autorizada era o cristianismo. Agora o que houve com os judeus? Eles tiveram somente duas opções ou emigrar para o norte da África ou para outro reino europeu ou se converter ao cristianismo. Por mais de mil anos muçulmanos e judeus tinham sido fiéis às suas religiões mas forçados pela inquisição se converteram ao cristianismo. No entanto continuaram fiéis a seus costumes e rituais clandestinamente. Eram cripto-judeus ou judaizantes quer dizer as escondidas continuavam praticando sua religião. Quem não se convertesse ao cristianismo seria expulso teria de sair do reino. foi o que aconteceu. O terrível monge da inquisição espanhola através de sangue tortura e morte conseguiu a unificação da fé e a expulsão dos hereges. e a inquisição passou a perder força por não ter inimigos declarados mas o novo mundo traria outras ameaças à religião católica. A inquisição que estava agonizando em Aragão foi simplesmente ressuscitada pelos reis católicos que a encarregaram de vigiar todo o reino cada parte do reino para perseguir quem se afastasse da ortodoxia. A obsessão de torquemada pelo cristianismo navegaria intermináveis milhas marítimas em direção do novo continente que finalmente receberia a cruz. A evangelização pela palavra como manto de seda encobriu a expansão e o enriquecimento da coroa espanhola. Inquisição na América Latina Anos antes do descobrimento da América o reino de Castela nomeou Frei Tomás de Torquemada como inquisidor geral. Ele foi sem dúvida o homem-chave da inquisição espanhola. Torquemada foi o primeiro inquisidor. Um homem que não tinha limites um homem que não tinha nenhum tipo de problemas em queimar qualquer pessoa para poder impor suas ideias. Torquemada, que era assessor dos reis, começou por dizer que nunca haveria unidade na Espanha, nem nos reinos, nem do povo. E por quê? Porque tinha de haver uma só religião. Era um homem temível e sua crueldade era bem conhecida em todos os reinos. era conhecido como o martelo dos hereges porque em alguns livros ou folhetos da época ele estava assim denominado e ele era implacável com aqueles que cometessem heresias. com extrema crueldade a coroa espanhola e a igreja católica interpretaram a mensagem do senhor e sob o nome de inquisição conseguiram a unificação de todo o reino na fé cristã. A única religião oficial permitida e autorizada era o cristianismo. Com fúria e muito sofrimento os povos hereges foram expulsos de seus lares. anos mais tarde os métodos impiedosos para a evangelização cruzariam o oceano em direção a um novo mundo. Um manuscrito secreto lacrado pela fé e a serviço de um só Deus continha uma ordem. todos os bispos da América deverão se empenhar em combater e eliminar a maligna influência que pretende se instalar nessas terras. Os métodos e caminhos que forem empregados para levar a cabo essa missão apostólica não envolverão pecado. A inquisição acabou gerando uma pedagogia do medo. A máquina de repressão religiosa e política mais temível da história chegou à América para acabar com a heresia. E como se agia? Com fogo, tortura ou queimá-los em público? Esses objetivos foram alcançados à força com sangue e tortura? Colombo e o descobrimento da América foram a verdadeira origem da inquisição no novo mundo? Terá a inquisição inspirado séculos mais tarde o nazismo?